Oi gente, tudo bem? Começando mais um programa de Olho no Social, Sociedade em Foco. O melhor programa do Estado de Goiás é aqui no de Olho no Social. Senhores telespectadores, muito obrigado pela sua companhia. Prefeito Rogério Cruz e vereadores e secretários visitaram mais de sete obras. Tudo isso após a nossa vinheta. De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Já estamos de volta com o seu programa de Olho no Social. Senhores telespectadores, muito obrigado pela sua companhia. Prefeito Rogério Cruz, vereadores, secretário e outras autoridades visitaram mais de sete obras. E a nossa repórter Érica Lohane, de Olho em Tudo, acompanhou a visita do prefeito e outras autoridades nessas obras. É com você, Érica. Olá, Gleison Vilela. De Olho no Social e de Olho nas obras que estão sendo realizadas pela Prefeitura de Goiânia. Vamos falar agora um pouquinho com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Prefeito, porque é tão importante o senhor sempre estar presente nas obras para ver o desenvolvimento delas? A importância é muito grande poder acompanhar todas as obras da cidade de Goiânia. Estamos aqui nesse momento no Parque Oeste Industrial, aqui na Rua do Cisal. Uma ligação importante que estamos fazendo. São várias vias que iremos asfaltar, mas antes do asfaltamento, como sempre tenho dito, fazemos a galeria pro Vial, direcionando as águas para os destinos certos, para que não haja enchente. Aqui é uma região que já sempre, em qualquer chuva, há muito alagamento aqui, há muito barro, muita lama e agora estamos trabalhando para que isso se encerre. Nós estamos trabalhando toda a cidade de Goiânia. Hoje, agora estamos aqui, vamos visitar outras obras também de terraplanagem que estão acontecendo em outros locais de Goiânia. E com certeza essas visitas são importantes porque você acompanha de perto as obras, acompanha de perto aquilo que a cidade está precisando e o que a população quer. Eu sempre paro para ouvir a população, isso é importante, porque nós ouvimos, ouvimos a sugestão, projetamos e executamos. Então isso aqui é graças ao trabalho do pessoal da Serinha, da pessoa que tem a espelha, da nossa secretária. E a população está de parabéns porque cada dia mais Goiânia vira uma cidade de qualidade. Prefeito, como o senhor falou, não é vai visitar sete obras? Qual é o sentimento de estar presente nessas obras e ver o serviço sendo executado com excelência? O sentimento é de muita alegria, de dever cumprido com a população, porque estar gestor de uma cidade é bem complicado, ainda mais se tratando de Goiânia. Mas é um serviço, é um compromisso que eu assumi na cidade de Goiânia, de fazer drenagem, obra de drenagem, fazer galeria para o Vial, para que não venhamos ter mais problemas, como tivemos no início do ano, de chuvas. É claro, foi um momento específico, chuvas a mais na nossa cidade de Goiânia, não só em Goiânia, mas em todo o Brasil. E agora, com essa atenção, esse olhar especial para a drenagem urbana, nós estamos já alavancando. Claro, temos um projeto em andamento que está sendo executado pelo FG, que é o plano de drenagem da cidade de Goiânia, drenagem urbana. Mas nós já estamos com alguns projetos já bem antecipados, feitos alguns pela própria CINFRA, outros com empresas já estão sendo contratadas, para que possamos já ter essa atenção nos pontos de alargamento que tínhamos visto nas últimas chuvas de Goiânia. Secretário, quais são os serviços que estão sendo executados hoje aqui? São várias visitas nas frentes de serviço, o prefeito tem imprimido esse ritmo aí em toda a cidade de Goiânia. Na semana passada, visitamos mais de 15 frentes de serviço simultâneas na cidade de Goiânia. Aqui é mais uma frente de serviço, uma importante ligação aqui no Paco Oeste Industrial, sobretudo para desafogar aqui algumas vias do trânsito aqui nessa região, a ligação aqui da rua do UTA. Nós estamos fazendo aqui toda a parte terraplanagem, preparando aqui para a gente vir com a capa asfalto, fazer um asfalto aqui de extrema qualidade. É a primeira visita de vários que o prefeito vai visitar hoje. Quanto tempo deve demorar a execução dessas obras? São cada realidade, cada obra é uma realidade. Nesse caso específico aqui, nós estamos prevendo aqui em torno de 20 dias de obra. Nós já entramos com a parte terraplanagem, já está bem adiantado, preparando aí toda a parte para deixar pronto para fazer a imprimação. E após a gente fazer a imprimação, vir com a capa asfalto para a gente deixar essa rua aqui a ponto de que nossos condutores aqui possam trafegar. Qual é a quantidade de trabalhadores que passam por aqui, que trabalham aqui? Aqui nós já entramos aqui com a equipe toda de terraplanagem, estamos finalizando, depois vamos entrar com a equipe de imprimação e depois a equipe de capa. Nós estamos falando em torno de 40, 50 trabalhadores para a gente deixar essa pista pronta. Gleison Vilela girando e de olho nas obras da Prefeitura de Goiânia. Vamos falar agora com o Clécio e o prefeito sempre atendendo os seus pedidos, né? E hoje o senhor aqui juntamente com ele e o secretário de Infraestrutura acompanhando essas obras aqui. O amigo Rogério Cruz, que foi vereador comigo, foi meu vice-presidente quando fui presidente da Câmara, o Denis, que é uma revelação, um gigante que está trabalhando e fazendo muito ao lado do prefeito, A nossa região também está sendo olhada, beneficiada e cuidada através do nosso prefeito Rogério Cruz e da Secretaria de Infraestrutura. O bairro Goiá, ele existe há mais de 50 anos. Quando fizeram esse asfalto, fizeram irresponsavelmente sem as galerias fluviais, na época com a obra eleitoreira. E de lá para cá é só sofrimento, inundação nas casas, transtornos. E agora com a drenagem e as galerias fluviais, o problema vai definitivamente acabar. Então eu agradeço aqui em nome de toda a população, lideranças, comerciantes dessa região que eu moro, que tem o gabinete que funciona do lado da minha casa desde o dia 15 de janeiro de 2001, trabalhando ao lado do prefeito Rogério Cruz, pela nossa região e por toda a cidade de Goiânia. Me sinto realizado nesse instante tão importante. Prefeito, e sempre de olho no social. Se a população está sendo atendida, então já estou feliz, já estou realizado. Porque a gestão é para isso, é para atender a população. E o deputado Clécio, que ainda continua sendo nosso vereador de Goiânia, representante aqui da região oeste, morador do bairro Goiânia, como ele mesmo colocou. E essa questão dele estar morando nesse setor, mesmo sendo deputado, isso muito nos alegra, porque a população estará vendo como o mesmo Clécio Alves, que foi vereador, foi presidente da Câmara, e hoje o deputado estadual continua aqui no bairro, pedindo reivindicação pelo bairro. E aqui nós estamos apresentando, essa obra está sendo executada, a pedido do deputado Clécio Alves, e com certeza quem ganha com isso é a população. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, assim como a nossa equipe, não para. E acompanhamos de perto a visita da terceira obra no Maísa Extensão, no Jardim Portugal. Aqui foi um serviço que fizemos, nós identificamos que o asfalto aqui já não tinha mais condições de refazê-lo, arrancamos toda a capa de asfalto que aqui tinha, aqui é o Maísa Extensão, estamos aqui na rua Joaquim Portugal, e estivemos aqui alguns dias atrás, as obras estavam em andamento, e agora estamos verificando a obra entrega à população daqui do Maísa Extensão. Muitas pessoas que estão trabalhando aqui? Aqui tivemos várias pessoas trabalhando, eram mais de 50 homens fazendo o trabalho. Bom dia, tudo bem? Ficou bom? Ficou bom? Então, foram mais de 50 homens fazendo esse trabalho aqui, é um trabalho da nossa gestão, com certeza a população fica feliz no dia que viemos aqui na visita, muitas pessoas comentando, o trabalho feito pela prefeitura, e isso muito nos alegra porque é serviço de qualidade, como vocês podem ver, é uma asfalto de qualidade entregue ao cidadão goianiense. É isso aí, Gleison Vilela, nós da equipe do De Olho no Social não parem, o prefeito de Goiânia também não. E está animado para o início dessas obras? Sim. Conta para a gente como que era aqui antes, vocês têm um comecinho aqui, né? Como que era aqui antes? Era muito ruim porque era muito buraco, né? E os carros não davam nem para passar, agora ficou bem melhor do que antes, a poeira diminuiu, né? Ficou bem melhor, graças a Deus. E agora vai ter as luzes, né? Vai ficar bem mais melhor. Todas as luzes em LED, né? Sim. Fala um pouquinho a respeito aqui do comércio, da poeira, vinha muita poeira aqui no início das obras. Nós não ficava aqui não, né? Aqui não é nosso não, é da minha tia, mas a poeira aqui, meu Deus do céu, jogava água na casa, nossa, só saía poeira. E passava um pouquinho e estava tudo sujo de novo? Passava um pouquinho e já estava sujo de novo, jogava água duas vezes no dia, todo dia, era difícil. Mas agora é só melhorias? É, agora está ótimo. A Gleison Vilela e agora o prefeito sendo recepcionado aqui pelos moradores, vamos pegar um pouquinho da palavra dos moradores, Olá, bom dia, tudo bem com vocês? E aí, conta pra gente como que vocês estão achando dessa obra, da iniciação delas, como que era antes, como que está agora? Olha, antes de iniciar a obra, a situação estava precária, as ruas todas esburacadas, que a gente chegou deitado dentro de buraco aqui, sabe? Mas agora está de parabéns. A obra foi realizada, feita com sucesso, e a gente agradece o prefeito, agradece o vereador Isaías Ribeiro, a CEINFRA por ter vindo aqui e dar prestação de serviço pra gente, sabe? A gente agradece muito. Foi muito sofrimento, viu? Foi muita poeira, lama, Nossa, que estava um caos, viu? Foi assim, muita persistência mesmo, a gente pelejando, mas graças ao vereador, graças a Deus e ao vereador e agora o prefeito, né? Nos ajudou com essa vitória, né? Então agora a gente só tem a agradecer, né? Só desfrutar do benefício. Desfrutar do benefício, né? Os transtornos passam, mas o benefício fica, né? O morador do setor, Adivaldo, deixa seus agradecimentos ao prefeito Rogério Cruz. Muito obrigado por você fazer aqui por nós. É uma honra ter isso aqui arrumado, porque tem 16 anos que eu moro aqui sofrendo na lama aqui. O senhor já afastou o setor pra nós, já melhorou bastante. Obrigado por tudo que o senhor tem feito. É um prazer agora, tendendo o pedido aqui do vereador Jeff Sabel, nós vamos fazer um levantamento aqui, a CEINFRA fazer o levantamento, pra ver a questão, temos que ver a questão de valores, porque não está do nosso orçamento, do nosso programa, mas o vereador como parceiro do nosso município está sempre conosco, vai colaborar conosco, a CEINFRA está aqui, fazer todo o trabalho, fazer o levantamento de um projeto, pra gente poder também fazer a iniciação da execução desse projeto aqui, que é importante pra vocês, é importante pra cidade. Obrigado. Vereador, é muito importante, né, essas emendas aqui, o senhor podendo contribuir também. Sem sombra de dúvida, inclusive já quero de antemão agradecer o prefeito Rogério Cruz, que tem feito muito por Goiânia, a sensibilidade de poder vir aqui logo, olhar essa situação, atender o morador. E mais uma vez também, o Denis, que é um cara que tem feito a diferença, o prefeito não escolheu à toa, né, a pessoa pra um breagem com ele ali na CEINFRA, e nós, vereadores, que somos o para-choque da comunidade, estamos sempre atentos às reivindicações. Mais uma vez, como disse o prefeito aqui, essa parceria entre o Executivo e o Legislativo, mandando emendas pra poder, juntamente com o prefeito, fazer acontecer. Então, mais uma vez, Rogério, obrigado e parabéns pela sua sensibilidade. E os moradores que ganham com isso, a cidade que ganha com isso. De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Olha, nós estamos de olho na Prefeitura de Goiânia, né, fazendo aí um trabalho muito essencial, né, investindo na infraestrutura de Goiânia. Parabéns a todos vocês. Olha, venha ser parceiro do grupo De Olho no Social. Você, empresário, anote o número aí. 062-984-982973. Venha ser parceiro dessa empresa De Olho no Social. Aqui, você pode ter certeza que o retorno é garantido. O nosso programa, ele vai ao ar dia de sábado, às 18h, domingo, às 19h30, e quarta-feira, às 16h. Rede Capital de Comunicação, o seu canal Promessas, trazendo muitas matérias importantes pra você, com o programa De Olho no Social. Você também pode ser parceiro, viu? Olha, semana que vem, vamos trazer mais notícia pra você, mais matéria. Olha, que Deus venha abençoar a sua família, com muita paz, muita prosperidade, e muita saúde. Um abraço aos senhores telespectadores. Tchau, tchau, e até o próximo programa. De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar.